Vamos lá, mais uma pergunta, pessoal. Agora a gente vai responder a pergunta do Cris Bueno. Cris Bueno, Márcio, sou dançarino, transpiro muito na cabeça, tenho muita vontade de usar prótese depois de ver teus vídeos, mas tenho medo de estar fazendo show e a prótese voar longe. Sou de Porto Alegre e amo o seu trabalho. Cris, se a sua prótese sair voando longe, Cris, a única coisa que eu posso fazer é te chamar de relaxado. Por quê? Porque se sua prótese sair voando longe é porque você deixou a manutenção vencer e vencer bastante, tá? Você fazendo as suas manutenções em dia, deixando tudo certinho, sempre fazendo as meias manutenções em casa que a gente ensina a fazer aqui no Felipe Lorenzo também, tá? Seguindo todas as dicas, mesmo você morando longe, não podendo vir fazer as manutenções aqui conosco, mas seguindo todas as dicas e todos os passos que a gente disponibiliza todas as informações para vocês, eu duvido que vá acontecer algum acidente com a sua prótese, tá bom? Não vai acontecer. Isso eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Você vê aqueles vídeos do Márcio, que o Márcio puxa e o Márcio mexe a cabeça do cliente? Não tem como você dançar e a prótese sair, né? Não se preocupe com isso, Cris. Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas perguntam se vai bater um vento forte e vai levar a prótese para longe. Não vai acontecer isso, pessoal. É só manter, é só fazer e deixar as manutenções em dia, tá bom?